Olá, meus amores, tudo bom? Estamos aqui para mais um vídeo do quadro Situações. Eu tô mega feliz que vocês estão gostando desse quadro aqui, desses vídeos que eu já coloquei no canal. Já saíram dois vídeos, esse é o terceiro e toda semana vai ter aqui. Então vocês podem compartilhar comigo situações que vocês passaram, situações chatas com clientes, difíceis, que vocês não sabiam o que fazer. E eu vou vir aqui comentar sobre isso, o que eu faria e aconselhar vocês com a minha experiência aí como maquiadora, né? Pra poder ajudar vocês a passar por esses desafios, essas dificuldades que são super comuns na nossa profissão, né? E que às vezes acabam fazendo com que vocês desanimem, com que vocês tenham vontade de desistir. E isso é super normal e por isso que eu tô aqui, pra deixar vocês preparadas pra essas situações, pra esses desafios, tá? Então eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrita, já se inscreve no canal, ativa as notificações, aí ativa o sininho pra receber todos os vídeos novos que eu posto. E deixa o seu like, que é muito importante pra eu saber se você tá gostando desse vídeo, pra também o YouTube recomendar pra outras pessoas, tá? E comenta depois aí embaixo o que você achou, se você já passou por isso, ou compartilha alguma situação pra eu trazer aqui num próximo vídeo, tá bom? Então é isso, vamos lá! Então, pessoal, hoje eu quero compartilhar uma situação que aconteceu comigo, né? Nos outros vídeos eu trouxe algo que vocês comentaram, que vocês deixaram pra mim, mas hoje eu quero compartilhar uma coisa que aconteceu comigo, né? E eu, aí, mais de 10 anos como maquiadora, né? Completando 12 anos, com certeza já passei muito perrengue, muita situação chata e difícil com o cliente, né? E essa foi uma delas. E eu lembrei de trazer ela aqui hoje pra vocês, porque na semana passada eu recebi um comentário em um dos vídeos do YouTube falando que eu estava com a cor do meu rosto muito mais clara do que a cor do corpo, né? E aí eu fiz uma explicação pra essa pessoa, eu respondi esse comentário explicando, né? O porquê, enfim, e eu vou hoje comentar aqui sobre uma situação que aconteceu comigo que tem relação com isso, tá? Então vamos lá! Há um tempinho atrás eu fui fazer uma maquiagem de uma madrinha, né? Uma madrinha de casamento, uma maquiagem convencional. E essa pessoa, ela estava bem bronzeada, tá? E pra falar a verdade, ela estava até queimada do sol. Então, era uma pessoa que gostava muito de se bronzear e tal. E no dia ela falou pra mim, Ah, hoje eu fiquei tomando sol a manhã inteira. Ela falou. E aí eu olhei pro colo dela, pros braços, estava bem avermelhado, né? E bem escuro, ao mesmo tempo, porque ela já vinha se bronzeando há um tempo. E aí, ok. Na minha ideia, né? Na minha concepção como maquiadora, eu sempre procuro fazer com que o tom do rosto esteja o mais próximo da cor do corpo, do tom do corpo. Pra que não dê contraste e fique aquela coisa estranha, parecendo uma máscara, né? Porém, o nosso maior objetivo na maquiagem tem que ser fazer essa harmonia, né? Harmonizar a cor do rosto com o colo. Mesmo ele estando mais bronzeado, ou às vezes até mais claro do que o rosto. Então, ela tinha uma diferença bem, bem, bem grande de tonalidade no rosto do que no corpo. Então, o que que eu fiz? Peguei lá uma das minhas bases mais escuras e tentei igualar a cor do rosto com aquela pele bronzeada e mais avermelhada que ela estava. Então, usei as minhas técnicas, né? Deixei o rosto com aquele efeito de blush mais rosadinho, enfim. Terminei a maquiagem, fiz um olho bem maravilhoso que ela me pediu e tal. E quando ela se olhou no espelho, eu senti que ela se estranhou um pouco. E ela não falou nada na hora pra mim. E aí, eu falei assim, tá tudo certo? Você gostou da maquiagem? Aí, ela falou assim, gostei, gostei. Nossa, ficou bem bonita, gostei. Ok, né? Ok. Aí, ela saiu, eu fui fazer outra maquiagem e um tempinho ali depois, a gente estava tudo no mesmo ambiente, ela voltou e falou assim, ai, eu fui coçar aqui e sair um pouquinho da base. Você arruma pra mim? E aí, dava pra ver, obviamente, que a cor do rosto dela estava bem mais clara. E daí, eu falei assim, sim, sim, já vamos arrumar. Quando ela sentou na minha cadeira pra eu arrumar a pele, eu falei assim, tá tudo certo com a maquiagem? Você, tá tudo bem e tal? Você se estranhou de alguma forma? E ela estava se sentindo mal, mas ela não teve coragem de falar pra mim. Ela não conseguiu, talvez, falar que ela queria que eu mudasse a maquiagem e tal. E aí, eu ainda pedi pra ela, você quer que eu tire a pele? Você não gostou dessa pele? Você quer que eu mude alguma coisa? Ela disse que não. Tudo bem, né? Então, eu arrumei aquela parte ali e depois, eu até fiquei um pouco preocupada com essa cliente, mas tudo certo. Depois de algumas horas lá, mais perto da noite, já tinha acontecido o evento. Ela me mandou mensagem falando que ela tinha tirado a maquiagem e tinha ido em outra profissional. E aquilo, pra mim, foi bem complicado, né? Eu fiquei me sentindo muito mal. Só que eu lembrei que, na hora do atendimento, eu pedi pra ela, e não foi só uma vez, se ela queria que eu tirasse, né? E eu tirei fotos da maquiagem e tinha ficado muito bonito, assim. A pele tinha ficado bonito, o olho tinha ficado, então, maravilhoso o olho que eu fiz nela, um esfumadão, assim. Só que, o que que aconteceu e eu refleti sobre aquilo e eu percebi o quê? Que a pessoa, né? Ela estava acostumada sempre a se ver com o rosto mais claro. Eu me bronzeio muito no verão, então, eu fico com o meu corpo, o meu colo, braços, enfim, bem mais escuro do que o meu rosto, porque eu não bronzeio o rosto. Então, eu sempre tô acostumada a me ver com o rosto mais claro. Quando eu vou me maquiar, eu procuro escurecer o tom do rosto pra ficar harmônico. Então, se vocês estão me vendo agora aqui, se vocês verem e analisarem, tá harmônico, só que o meu rosto parece um pouco mais claro, né? Hoje eu não tô com braços de fora, enfim. Mas, às vezes, dá essa impressão mesmo de que o corpo está mais escuro, né? E isso é normal. E a gente não deve querer igualar exatamente o tom do rosto com o corpo, quando tem muita diferença. Quando são quatro tons a mais, por exemplo, quatro, cinco tons, que é o que acontece comigo e é o que aconteceu com aquela cliente. Então, o corpo estava, assim, uns quatro, cinco tons mais escuro do que o tom do rosto. Então, eu descobri, né, digamos assim, que não é ideal fazer isso. Porque não é comum eu encontrar clientes que tenham tanta diferença assim. Então, eu uso dois tons a mais, um tom e meio, dois tons a mais e tudo certo. A pessoa não se estranha depois. Agora, quando tem muita diferença, aí a gente tem que ter muito cuidado pra pessoa não se estranhar. Então, o que aconteceu ali? Ela se estranhou muito. Ela se via escura, né? Ela não se sentia ela. E eu até fiz testes em mim de passar a mesma cor de base que deu certo pro tom do meu corpo e fica muito estranho, gente. Fica muito estranho. Fica uma coisa, assim, artificial, totalmente artificial, né? Então, eu quis trazer hoje aqui pra vocês essa situação pra alertar vocês, né? Ter esse cuidado. Você deve deixar ao máximo parecido. Mas quando a diferença é muito grande, você tem que ter um cuidado pra você não deixar a pessoa muito mais escura, né? E ela se estranhar depois, tá? Então, assim, nessa situação, né? Como que eu reagi quando a pessoa falou isso pra mim? Eu disse assim, bom, eu peço desculpas primeiramente pra você porque, né? Eu dei o meu melhor, eu fiz a maquiagem direitinho, mas eu pedi pra você se você queria que eu mudasse e você disse que não, tá? Então, infelizmente aconteceu. Agora não tem como voltar no tempo. E quando você precisar novamente de uma maquiagem, eu me coloco à disposição pra fazer essa maquiagem pra você quando você precisar, né? E tal. Como um pedido de desculpa. Foi o que eu falei pra ela, né? Mas sim, no dia eu me senti muito mal. Eu fiquei pensando assim, putz, eu deveria ter tirado, eu deveria ter insistido e tal. Então, esse é o conselho que eu dou pra vocês, sabe? Ter esse cuidado primeiramente. E quando vocês verem que a pessoa não tá confortável, a gente, falem com ela, sabe? Falem, conversem, não deixem de perguntar, não tenham medo de perguntar se ela não gostou. Porque se você perguntar e ela disser pra você e ela não falar, né? E ela fala assim, não, eu gostei, você já está ali segura depois se ela fizer uma reclamação. Você pode dizer, não, eu te perguntei. Então, harmonizar e não tentar igualar 100%, tá? É tudo, é um meio termo e é uma questão de análise e sensibilidade que você vai ter que desenvolver pra você fazer ali o teu trabalho bem feito, tá bom? Então, é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado aí de eu ter compartilhado hoje essa situação que aconteceu comigo, né? E de que forma que eu levei isso, enfim, não deixei isso me afetar. Eu não fiquei achando que eu era uma péssima maquiadora. Eu realmente peguei essa situação e coloquei como um aprendizado pra mim, né? E como eu falei pra vocês, nessa situação do colo, do corpo estar mais escuro do que o rosto, eu até testei em mim, né, essa questão da base e não dá pra deixar igual, tá bom? Então, deixe seu like se você gostou. Comenta aqui embaixo se já aconteceu com você alguma situação nesse sentido. E compartilha aqui outras situações que eu quero muito vir e comentar nos próximos vídeos aqui com vocês. Tá bom, meus amores? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!